Fala galerinha do canal Globo Cardoso, bom dia, boa tarde e boa noite, sexta-feira Chegou pra muitos o início do final de semana, pra mim não muda nada que eu vou trabalhar pelo Terceiro final de semana direto, a partir da semana que vem vai ter uma previsão de chuva Tô aqui num acabamento top, top, top A grande negócio tá me cansando, comecei hoje pela manhã, mas é comprida a volta Vocês vão ver, vou filmar, só um vai e vem Pra ter noção Eu tô em primeira Vou fazer uma segunda agora Daí eu vou em segundinha Que exige muita atenção e pulso firme O cliente quer que eu deixe o mais bom possível, pra ainda não perder tempo ajuntando pedra Com certeza, escapa pedra, né? Fica alguma enterrada que passa por cima, mas é pouquinha coisa que ele quer tentar, ele tá com pressa pro plantio, né? Alguns lugares dá pra fazer, ó, em segunda e meia, ó Só que eu acho muito rápido Mas se fosse com menos peso e mais até a planagem, dá pra trabalhar tranquilo, ó Tô em segunda e meia, né? Já vou pra segunda de novo, mas em segunda eu tô conseguindo trabalhar bem tranquilo Deixa eu levantar um pouco a câmera, pra ver se vocês vão ver fora Vai ficar um serviço top de qualidade E esse sim, aquele verdadeiro serviço de tirar o chapéu Ele é um serviço cansativo pra mim, é um dos que eu mais gosto de fazer O acabamento Mas também se torna o mais cansativo Porque eu não paro, eu tô com a mão aqui nos dois oichi que eu tô atento E chega lá no final, já faz a volta, vem pra cá de novo Não para, sabe? Tipo, já quando eu tava empurrando terra Você desce, né, controlando Mas aí, o tempo que você vem de ré, é aquele tempo que tu consegue Dar uma mexida no celular Fazer um lanche Sempre tem o lanche aqui no trator, né? Às vezes tem umas bolachinhas, umas frutas Daí geralmente eu consigo comer no ré Mas que nem esse serviço aqui, é aqui, ó É no doze, tu não para um minuto Então cada tantas passadas que eu faço Eu dou uma paradinha pra De alguns segundinhos pra esticar o corpo, assim, a mão e tal, né? Porque eu trabalho muito teste aqui no equipamento E é grande esse pedaço aqui E como eu já falei nos outros vídeos, essa semana Eu vou ter que passar uns dois dias, assim, agora Só fazendo equipamento Se não for mais ainda De dois a três dias Mas por dois dias Eu faço todo outro pedaço que tem pro outro lado Foi eu ter filmado desde amanhã cedo Quando eu comecei lá em cima Que ficava mais de lado ainda Podem perceber na gravação Que o terreno é uma ladeira, né? Só que eu tava sem a bateria Daí eu coloquei para carregar Agora tá 100% Mas como eu falei, eu vou filmar só um Eu vou chegar fora aí no fundo E vou voltar filmando Eu vou ter mais tempo Tipo amanhã quando eu estiver pro outro lado Eu vou filmar lá do outro lado Fazendo o mesmo serviço Olha pra nação, ó Bonito, né, galera? Amanhã também Se eu conseguir na parte da manhã Eu vou fazer o vídeo com a trepila Que nem aquele que eu já fiz com o formato D51 E com hoje um dia As dicas As revisões matinais Como olhar o aditivo Óleo de motor Óleo da transmissão Filtro do ar Mostrando as engraxadeiras Embarcando na máquina Dando partida E talvez eu faça um Explicando bem os comandos Se eu conseguir fazer amanhã Se eu não fazer Se eu não fazer Em breve eu farei Deve ter puxado uma pedra De algum lugar É um terreno de cascalho Como podem ver Pedrinhas pequenas Deve ter puxado Festiões Dessao 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 Não Deixa Cancunha Mês Dessao Dessao Dess agricultura Chega aí fora Olha, vamos a passada, ó, 8 minutos Agora vira e volta tudo de novo Lá pro outro lado é o que eu tive que fazer lá em cima, sabe né, que eu já mostrei os outros vídeos Lá pro outro lado é o que eu fiz O efeito corte, né, é um barranco aí, 4, 5, 7, 8 metros, alguns lugares aí Aí tem lavoura lá de cima, aqui onde eu fiz vai ser lavoura E lá embaixo também, aqui tem outro corte, tem lavoura embaixo também Esse aqui é um serviço que agrada muito aos agricultores, aos clientes Porque ele economiza, tem operador que não deixa assim, não Daí ele economiza muito tempo com o trator agrícola dele De passar o rastel naqueles grampos, de passar juntando pedra Ele vai ter que dar uma passadinha aqui, talvez, pra juntar alguma pedra que ficou pra trás, né Mas, senão em alguns casos, onde que é terra pura, terra vermelha, é só plantar Os primeiros dias fazendo esse serviço com o Caterpila D6 aqui, senti um pouco de dificuldade pela questão da visibilidade Mas não é o bicho, sabe, é tudo questão de você conseguir desadaptar o equipamento Eu peguei, e pegar a melhor forma de você estar bem na máquina, sabe Tipo, eu achei melhor pra fazer isso aqui, eu puxo o banco bem pra frente Pra mim tá com os braços e as mãos bem posicionadas, usou stick E eu deixo o banco mais alto, eu encho bastante ele, sabe, o banco ar Daí eu fico mais alto, eu consigo ter a visibilidade do capô aqui, pra manter o alinhamento Tá esquentando, vamos botar o ar no mínimo Tava nos 19 graus Tava nos Andeur basa Tava nos E aí Tava nos E aí Seca Porta Tava nos Leia Tava nos Leia Fica Tava nos Leia Eu", assim, sabe, né Tava nos Leia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL